Música Serviço de município de Iles, em Monto Solar Panel e em Centro Saúde de Comoro O problema é a eletricidade nebe la camate sexta-feira calan, resulta paciente sira toba iha na kukun laran, no pessoal saúde sira iha Centro Saúde de Comoro atende paciente sira, niliu atende inang isinrua partu hodeit lampu telemóvel niang, no liling nebe dificulta tebes servizu. O acotensimento, Diretora Serviço Saúde de Município de Iles promete se monta solar panel iha Centro Saúde de Refere, onde facilita servizu pessoal saúde sira iang bayira eletricidade mate. Teru a que antisipa ela durante a hematema, a mi husu ela, técnico idapara atu apoio monta solar panel nebe ma que disponibil ela agora dau que iha ela saude município de Iles, iha solar panel nebe ma que a tu haru kaba atu uru, ma que a tu haru kaba iha ser niha eletricidade mos diha, iha parte balu ser niha solar panel mos diha kele, ento a mi ha kara kfoti de irua kato lu hodei responde la lais iha Centro Saúde iha dilara ne. Só que ida nem a mi ha trazo i tuan to iku saane iha me sida uc monta mai be, hau reinforma fila faleona depois de acontecimento iha sexta ne, hau informa faleona kata kba a Diretora iha favore de Diretora i tana irua kare hamutu pra atu labela akontesetang iha facilidade saude ser ne, ahimate karek pelmenus alternativo seluk iha parhodiheng, processus sira seluk nebe i tabele rola gerador, hanesa unha, hau diha osang karek durante nele iha me be karek tinang ida ne retau na aprovação, tinang o imos, hau hanoi iha planu nebe iha ulukers hau discussan iha processus, exercício, orçamento iha autoridade município dili, hau dihan sa neba, senyor presidente, dihan pelmenus ida ninia be voltazin botliu ne, hau hanoi kareko osang la tomus, pelmenus ida nebe i maka bele atu facilita de fornece ahideet, lalika fotilai a se buat sira seluk lai, mas pelmenus iha facilidade ser ne, eletcidade central matekarek loken etke fale ahi pra atu no nebe le for ekipa saudi sira be le for assistensi ida di akliu ba a comunidade sira. nebe hau hanoi inda nespera katak oinho aba, bele resolve ona, kestang de konaba sosa fone bat ketakida, nebe maka oinha kulea ona, ma beba iha alternativu turma ida solar panel, nebe ma iha prehen ditonatau, segundu maka iha mantensau zerador fone, nebe ma iha ministro atu ofrece mai, i da tamo ka ami mos husu pa parte e DTL mos bel conceder a pedido ne, nebe depoes de ame identifica katakloos duni, ahi martes e semanakoto, tamba iha munisipulik sa iha hela stalação maka nega iha hela mantensau ba iha ser nezerador, i da nema dure informaçan nebe fontes nebe, ame comunicam mos ho e DTL. Centro Saúde refere fo atendimento ba Comunidade Sira, rozi posto administrativo Dom Aleixo, ma bela os Comunidade rozi Dom Aleixo det, no Centro Referemos fo atendimento ba Comunidade rozi área beduco, Tibar, município de Xá. Efigenia Babu, Lamberto da Silva, GMN.